Não, não, macho. Olha aí. Olha aí, olha aí. Está fechado? Olha aí. O que é? O que é? É isso. Isso é o cuchão, isso é a causa do cuchão. Não, 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 isso é o cuchão. Concentre-se, por favor. Ela não conhece o cuchão. Eu acho que nós passamos várias vezes... Porque ela não estava lá, ela dormiu. Ela não viu. Sim, mas os cuchão, eles comem as anas. E aí, deixa. Daphnê, deixa. E aí, deixa. Daphnê, prez atenção. Daphnê. 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 Se inscreva. Daphnê. Daphnê.